Olá, meus queridos alunos de teatro da Pai de Jundiaí, que saudades de vocês. Olha o professor Rodrigo aqui, mais uma vez, hein? Quanto tempo, hein? Nossa! A nossa última videoaula faz tempo, não é mesmo? Bom, mas agora estou de volta para lembrarmos de mais uma atividade que vocês, a maioria dos alunos já vivenciaram aqui, vamos lembrar, vamos retomar e vamos tentar fazer aí em casa também. Combinado? Então prestem muita atenção na nossa sexta videoaula de teatro. Eu espero que todos estejam bem, eu estou aqui na nossa sala de teatro morrendo de saudades de vocês e olha quem está ali, o ar-condicionado está substituindo o ventilador. É, a nossa sala de teatro agora tem ar-condicionado, que maravilha! Só falta vocês. Mas eu tenho certeza que logo, logo, todos estaremos aqui juntos para matarmos essa saudade e vocês terem uma aula de teatro inesquecível como todas as outras. E falando inesquecível, olha só esse momento que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aquecimento teatral foi muito legal. Deixa eu me colocar aqui. O que é jogando a bola sem deixá-la cair no chão. Todo mundo se lembra? Olha a nossa amiga Iole, olha o nosso amigo Gabriel, estavam aí. A nossa amiga Caiane, grande José, olha aí, que maravilha. Então, olha o Luiz Carlos ali também. Olha, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão em uma roda, passando a bola um para o outro. E não pode deixar cair a bola no chão por nada. Então, é um jogo, um aquecimento de concentração. Ok? É um jogo, mas é um aquecimento para vocês se concentrarem. Parece uma brincadeira? É uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que se levada a sério, todo mundo vai ficar muito concentrado. Então, veja aí o que você pode brincar em casa. Você, seu irmão, sua mãe, vocês possam aí, com uma bola, trocar um para o outro, sem deixá-la cair no chão. Ok? Combinado? Então, prestem muita atenção, muita concentração. Ok? Então, olha só que legal esse momento que estamos relembrando para fazer o nosso aquecimento de hoje. Vamos então para o nosso exercício. Olha lá. Olha quem está aqui. Grande Davi e Monique. Está vendo só como também dá para fazer o nosso aquecimento dessa videoaula com duas pessoas? Então, e com duas bolas. Vejam só. Então, a nossa concentração aqui fica ainda mais aguçada. Vocês vão ficar mais concentrados ainda. Davi e Monique foram muito bem. Está legal? Comecem com uma única bola, depois passem para duas bolas e assim vocês vão conseguir fazer um aquecimento muito legal. Está bom? Combinado? Façam como Davi. Façam como Monique. E agora, vamos para o nosso jogo teatral, para o nosso exercício teatral dessa semana. Olha só que legal. Olha só que legal. Nós temos aqui o exercício da cena da cadeira, que vocês fizeram aqui também na sala de teatro. Os alunos novos agora podem realizar aí em casa. É um exercício muito legal. É um jogo de memória. Veja só. O que vai acontecer? José está sentado em uma cadeira. Então, alguém vai sentar em uma cadeira. De olhos fechados. De olhos fechados. Combinado? Deixa eu me colocar aqui um pouco para baixo, para todo mundo ver essa cena bem legal. Jonathan está ali. E vocês vão perceber que Jonathan vai manipular os braços do José, que está sentado de olhos fechados. Enquanto uma música estiver tocando, Jonathan vai manipular os braços de José, e o José não pode abrir o olho. Ele vai ficar com os olhos fechados, como eu estou aqui agora, sentado, e vai memorizar, guardar na sua mente, os movimentos que o Jonathan está fazendo nos seus braços. Para que depois ele possa repetir esses movimentos, sem ninguém ajudando ele. Ok? Vamos ver como foi a cena? Olha só. Luiz Carlos. Jonathan. Pode finalizar, Alisson. Muito bem. Então, olha só. Vocês viram que o José está de olhos fechados e sem tal. Luiz Carlos começa a manipular os braços dele. Depois Luiz Carlos passa para o Jonathan, e Jonathan passa para Alisson. Esses movimentos que eles fizeram com os braços de José, José guardou em sua mente, para depois reproduzir sozinho. Ok? Vamos ver de novo como que funciona. Luiz Carlos. Jonathan. Alisson. Pode finalizar, Alisson. Muito bem. Maravilha. E como ficaria o resultado, né? Sabe o que nós fizemos aqui juntos? Com todo mundo. Olha só que legal. Não só o José estava sentado ali, mas todos depois sentaram nas cadeiras, e todos passaram por alguém que manipulou os braços, e todos lembraram dos braços, e todos lembraram dos braços, e todos lembraram dos braços, e repetiram os braços sentados, sozinhos. Vamos ver? Olha o José aqui no meio, ó. Então, primeiro, você pode sentar na cadeira de olhos fechados, pedir para alguém, com o som de uma música, manipular os seus braços. Você vai guardando os braços, memorizando, movimentando. Jonathan. Alisson. Pode finalizar, Alisson. Muito bem. Ótimo. E depois, você vai ficar sozinho, como o José ali, e vai lembrar dos movimentos. Com uma outra música, você vai repetir os movimentos. E olha só a cena da cadeira que ficou muito legal. Muito legal, hein? É uma brincadeira muito bacana, vocês podem fazer várias vezes, com músicas diferentes, com várias pessoas. É um jogo de memória, né? É um jogo de memória, né? Para você memorizar os movimentos, e depois lembrar sozinhos. E assim, fica uma apresentação super bonita, sabe que essa cena aqui, isso, essa cena aqui, ela acabou fazendo parte do nosso espetáculo selfie, aquele que eu apresentei já para vocês aqui, na nossa primeira vídeo-aula. Olha que legal. Vamos ver mais uma vez aqui. Muito bom, hein? É isso, turminha. Obrigado pela atenção, com muita saudade de vocês, espero encontrá-los logo, logo. Tenho visto alguns por aqui na PAI, né? Gabrielzinho, os gêmeos. E vocês não sabem quem eu vi na internet hoje? Fazendo parte de uma entrevista, dando um depoimento, senhor Wesley Stanley, incrível, fez um trabalho na escola dele, um óculos 3D, e ele fez lá, participou de uma palestra. Fiquei muito feliz e emocionado em ver você, Wesley, participando de um treinamento para professores da rede pública. Muito legal, fiquei muito feliz que você possa continuar sempre assim, evoluindo e conquistando outros lugares com a sua habilidade, através da tecnologia, hein, DJ Wesley? Então fica aqui o meu recado especial para ele, e um beijo para todo mundo, muitas saudades, cuidem-se, não deixem de usar a máscara, porque ainda estamos na pandemia, certo? E precisamos nos cuidar, combinado? Um beijo, tchau, até a próxima, pessoal!